A magistrada que ingressou na carreira em 2005 era titular da quarta vara cível da cidade. Nesta segunda-feira, o expediente foi normal. Cristiane Bozzi tinha 34 anos e havia acabado de desembarcar no aeroporto internacional de Tocumem. Ela embarcou numa van que, a caminho do hotel, bateu na traseira de um caminhão parado no acostamento. A juíza morreu na hora, presa nas ferragens, além do motorista. Os pais dela são Cláudio Bozzi, que teve apenas ferimentos leves, e Maria Bozzi, que passou por uma cirurgia e permanece internada. A família morava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A Ordem dos Advogados do Brasil considera a perda da doutora Cristiane como irreparável. Uma magistrada que soube angariar o carinho, a admiração, o respeito de todos os seus jurisdicionados. A nossa quarta subseção de Barra Mansa apresenta para a família da doutora, para todos os seus jurisdicionados, as nossas condolências.